Na casa do Tarcísio, cuidados constantes para evitar a presença do Aedes aegypti. Fazendo a parte dele, pode cobrar na vizinhança também. Os cuidados que eu tinha e que eu continuo tendo, eu só reforcei, é por exemplo evitar água parada, garrafas, recipientes no quintal, deixar de cabeça para baixo, por exemplo, evitar mato alto, fazer o descarte correto do lixo, tem dias em que o carro passa, então nos dias e horários corretos fazer o descarte desses materiais. Diante do cenário de pandemia da Covid-19, a orientação é ficar em casa, o que pode facilitar aqueles cuidados básicos sempre reforçados pela Secretaria Estadual de Saúde. Já que está todo mundo mais em casa, a gente tem que tentar fazer uma rotina. de verificação, a gente já fez uma pesquisa, ela demora em torno de 10 minutos e o ideal é que seja feita uma vez na semana, rotineiramente. É importante lembrar que as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti têm alguns sintomas muito parecidos com aquela provocada pelo coronavírus. Dengue, as ruas em geral, elas não dão a falta de ar, mas inicialmente elas, como muitas viroses, elas têm sintomatologia semelhante. A Secretaria de Saúde do Estado já confirmou 465 casos de dengue somente esse ano. Além disso, a SESPA confirma ainda 8 casos de febre chikungunya e 1 caso de febre do zika vírus. E esses números podem até parecer baixos, mas a Secretaria alerta para os riscos trazidos por essas doenças, principalmente porque elas tendem a evoluir rapidamente e a deixar sequelas também. Isso sem falar nas sequelas emocionais, os traumas trazidos pelas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Problemas psicológicos, problemas de concentração, de memória, o que abalou gravemente o meu convívio social, familiar, desempenho no trabalho, nos estudos. E tudo isso pode ser evitado com cuidados básicos e com a vigilância feita por cada um de nós. Verifico caixa d'água, calhas, qualquer local que possa ter acúmulo de água. E a verificação de todos os possíveis criadores, pelo menos uma vez na semana. E a verificação de todos os possíveis criadores.